Bem-vindos mais uma vez ao canal Brincadeira de Criança E hoje nós vamos aprender a fazer uma geleca moeba que brilha no escuro Então vamos lá aprender? O que nós vamos precisar? Bicarbonato de sódio Cola transparente de isopor, pode ser Água boricada Álcool Uma canetinha, pode ser das verdes, da cor que você quiser, daquelas de marca texto Eu vou fazer a minha verde, só que como eu não tenho corante verde Eu vou misturar o azul com o amarelo para fazer o corante verde Então vamos lá começar? Primeiro você vai pegar a canetinha verde Que você tem fluorescente Vai tirar a carga dela E vai cortar ela todinha Vai colocar aqui nesse recipiente com álcool Agora você coloca um pouco de álcool Para que ela solte a tinta dela Olha como já está soltando a tinta E você vai deixar ela aqui Um tempinho, mais ou menos uns 10 minutinhos Para que ela solte a tinta Com a gente reserva E vai fazendo a outra parte Aqui você vai colocar cola de isopor Eu tenho essa cola aqui que é grande 250 gramas Então eu vou colocar só a metade Só a metade do vidro Agora como eu falei Como eu não tenho corante verde Eu vou usar azul e amarelo Que essas duas cores quando se mistura Dá verde Eu não vou colocar muito forte Porque já tem o verde da canetinha Então eu vou colocar aqui Uma gotinha de azul E uma gotinha de amarelo Vamos ver se vai dar um ponto legal A cor que a gente quer Vou colocar mais uma gotinha de cada cor Foi mais doido da azul Então eu vou colocar mais Algumas gotinhas de amarelo Para poder realmente ficar verde Então vamos lá Agora sim Está ficando uma cor verde bem bonita Olha como a cor já está bem legal Agora a gente deixa aqui E a gente vai misturar A água boricada Com o bicarbonato de sódio Coloca uma quantidade mais ou menos assim No copo Olha E você vai pegar Meia colher de bicarbonato de sódio E vai colocar Você vai mexer bem Para dissolver Vai fazer uma espuminha E tem que dissolver Até acabar essa espuminha Bota um pouquinho mais de água boricada Se precisar Fica muito espuma Vamos deixar ela aqui Olha como é que está A cor O verde bem legal Agora a gente vai pegar Só a parte líquida Que ficou aqui Olha só a parte líquida Ficou verde bem fluorescente E vai colocar aqui Só essa parte líquida Não coloca O A carga da canetinha não Tá Só mesmo a parte líquida E vai misturar Misturou bem Agora você vai colocar aqui A água boricada Com bicarbonato de sódio Você vai colocando aos poucos Coloca primeiro uma colher Duas Três colheres E vai mexendo Você vai ver Que a consistência dela Vai começar a mudar Vai começar a ficar diferente Agora você tem que mexer bastante Até ela chegar ao ponto correto Vamos colocar mais duas colheres De bicarbonato de sódio Com água boricada misturada Aqui Uma Duas No total de quatro colheres E a gente vai mexer Olha, tá vendo como ele está mudando A consistência E agora a gente vai mexendo Até dar a consistência ideal E esse aqui É o ponto que tem que ficar Já está soltando bastante Aqui da vasilha E agora nós vamos lavar ela Para chegar ao ponto final E agora nós vamos colocar depois ." D up E aí E infos E aí T recentemente E aí I E aí E aí A gente lava ela apertando Pra poder sair o excesso do bicarbonato E também da água boricada Olha como já está ficando bonita Olha a consistência que ela fica Agora a gente vai colocar ela na luz negra Pra vocês verem como que ela... Olha aqui a luz negra E ela fica bem brilhosa, né? Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esqueçam de dar um like E se for novo aqui no canal Se inscreva pra vocês receberem os próximos vídeos Tchau e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau